Uma semana inteirinha para lembrar aquilo que toda criança deveria fazer todos os dias, brincar. E não tem jeito mais Santista e 013 para fechar a Semana Mundial do que vir aqui na praia. Nós estamos no Canal 3 e vamos mostrar que Santos é sim a cidade da oportunidade e da inclusão, para todos, de todas as idades. Durante a semana foram feitas atividades dentro de casa, promovendo cada vez mais a importância do brincar. E desde o ano passado a gente está fazendo a importância do brincar inclusivo. E a gente achou que o Praia Acessível seria o lugar mais democrático, mais agradável, mais acolhedor, para que a gente pudesse promover a diversidade de alunos, tanto do Papa Sobrinho como do Eunice Caldas, para que pudesse fazer essas dinâmicas na praia, no mar, se eles quiserem. Tem bike tandem, vai ter um circuito que a Seduc está promovendo através do nosso professor Aldemir. Para quem quiser também vai ter banho de mar com as cadeiras anfíbias. E tudo cumprindo estritamente o protocolo de saúde contra o coronavírus. João nasceu já com a doença genética, né, que é amorosa com o genital de Leber, com o gene RP Gripe 1. Dá um ânimo, né, um alívio sim, porque a gente encontrava muita dificuldade, né, então hoje para a gente ficou bem melhor. Hoje ele vai participar legal, a gente vai contribuir com isso. O Vítor é uma criança muito feliz, muito esperta, de 4 anos, que tem síndrome de Down. E é uma alegria para a gente estar podendo brincar hoje com ele aqui. O projeto Santos às Cegas, ele tem a pretensão de levar pessoas com deficiência ou sem deficiência, com uso de bicicletas triciclo, e aí eu faço uma mediação com o uso de monumentos. Então é um trajeto que começa no canal 1, vai até o canal 6, não necessariamente, às vezes dependendo da vontade, das próprias limitações da pessoa, a gente vai parando nos monumentos. A proposta de ser inclusivo é para todo mundo. As crianças com deficiência, as crianças sem deficiência, a gente vai aproveitar da mesma maneira durante o dia. E aí E aí